O Gabriel Agreste pode acabar se aliando a Marinette Adrien nos últimos episódios da 4ª temporada de Miraculous. E então se você quer saber por que ele faria isso e também como ele faria isso, não se esqueça de compartilhar com todas as amigas e amigas que também gostam de Miraculous e é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E agora que os avisos já foram dados, vamos para a teoria. Como eu falei para vocês, o Gabriel Agreste pode acabar se aliando a Marinette Adrien nos últimos episódios da 4ª temporada de Miraculous. Mas é claro, para podermos teorizar, temos que pegar algumas informações reveladas faz algum tempo para os próximos episódios da 4ª temporada. Então, vamos lá. Há um tempo atrás tinha sido revelado o nome do especial dos últimos episódios da 4ª temporada de Miraculous. E o nome para esse especial seria O Último Ataque de Shadow Moth. E além de termos, aparentemente a sinopse para esse especial e também o nome desse especial da 4ª temporada de Miraculous, podemos ver uma imagem onde Shadow Moth está muito contente e alegre no caso. E também segurando os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. O que tínhamos teorizado no passado que ele teria vencido nesse especial. Ou pelo menos seria apenas uma pista que ele teria vencido. E no Miraculous Day desse ano, o Globo acabou revelando que o Shadow Moth vai conseguir pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir ainda na 4ª temporada de Miraculous. Ou seja, o episódio que ele vai conseguir pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir seria nesse especial chamado O Último Ataque de Shadow Moth. Até porque se é o último ataque dele, isso acabaria indicando duas coisas. Ou que ele acabou perdendo e por isso seria o último ataque dele. Ou então, ele acabou vencendo e pegou os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. E por isso o último ataque do Shadow Moth. Porque seria o último ataque que ele teria que fazer para pegar os Miraculous de uma vez por todas. Mas se o Shadow Moth realmente conseguir pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir no último ataque de Shadow Moth, porque isso acaba indicando que o Gabriel Agreste irá se aliar a Marinette e Adrien nos últimos episódios da 4ª temporada. E então, agora que começa a nossa teoria. Se o Shadow Moth pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, ele irá descobrir que seu próprio filho é o Cat Noir e que a Marinette é a Ladybug. E é claro também, Marinette e Adrien vão descobrir as suas identidades secretas também, que eles são Ladybug e Cat Noir. Há um tempo atrás também, eu tinha feito uma pequena teoria que a Emily Agreste seria a verdadeira vilã de Miraculous e não o Gabriel Agreste. Até porque o Gabriel Agreste só quer ter a Emily Agreste de volta. Então, tecnicamente, ele não é um vilão, e sim praticamente um herói. Mas a Emily Agreste tem várias pistas que acabam indicando que sim, que ela realmente é a verdadeira vilã de Miraculous. E supondo que a nossa teoria está correta, que a Emily Agreste realmente é a verdadeira vilã de Miraculous. Quando Shadow Moth trouxesse a Emily Agreste de volta, a Emily Agreste já poderia voltar mostrando seu lado de vilã, fazendo, por exemplo, coisas do mal. Ela poderia pegar os Miraculous do Shadow Moth de volta, no caso o Miraculous Pavão, e ter borboleta, e se transformar em uma nova Shadow Moth. Assim, continuando o seu plano do mal, que ela estava fazendo antes de entrar em coma, ou antes de morrer, por exemplo. Até porque não sabemos se ela entrou em coma, ou se ela está morta. Então, após a Emily usar os Miraculous da Borboleta e do Pavão, tanto o Gabriel, a Marinette e o Adrian não teriam mais seus Miraculous. Até porque o Gabriel Agreste estaria com o Miraculous Lady Bug do Cat Noir, e a Emily estaria com o Miraculous da Borboleta e do Pavão. Mas por que o Gabriel Agreste poderia se aliar a Marinette e Adrian? Isso seria bem simples de explicar. Até porque se a Emily for uma verdadeira vilã, além de começar a fazer coisas bem ruins, que o Gabriel Agreste, no caso o Rock Moth ou o Shadow Moth, nunca acabou fazendo. E então o Gabriel Agreste poderia começar a se arrepender de se ter a Emily Agreste de volta. E então tentar se aliar a Marinette e Adrian, para conseguir recuperar os seus Miraculous novamente. Para poderem derrotar a Emily Agreste de uma vez por todas. Até porque a Emily Agreste poderia fingir ser boazinha, até mesmo para o Gabriel Agreste. O Gabriel Agreste nem poderia saber que a Emily Agreste era uma vilã, de fato. Ela poderia ter escondido isso mesmo, tanto do Adrian, e também tanto para o Gabriel. Ninguém saberia que a Emily seria uma vilã verdadeira. Ou então a Bunnix poderia voltar no passado para impedir que a Emily Agreste concretizasse seu plano. E então falasse para o Gabriel Agreste, a Marinette e o Adrian se aliarem para derrotar a Emily de uma vez por todas também. Mas e então? Vocês acham que isso poderia acontecer em algum episódio da quarta temporada? Como por exemplo, o último ataque de Shadow Moth? Ou não? Escreva nos comentários as suas opiniões para essa teoria. E é claro também, as suas próprias teorias. Outra coisa que eu acabei pensando aqui, é que a Bunnix poderia voltar no passado para impedir que o Shadow Moth conseguisse vencer. Assim por exemplo, quando ele estava prestes a conseguir, a Bunnix impedia ele de conseguir pegar os Miraculous da Lady Bug e do Cat Noir. Assim impedindo da Emily Agreste voltar do coma ou a vida e concretizar o seu plano do mal. Assim não afetando o futuro. Similar ao que aconteceu no episódio Cat Blank na terceira temporada de Miraculous. O estrago que a Lady Bug, no caso Cat Blank fez, é usado pela Lady Bug. Mas e então? Essa foi minha teoria, espero que vocês tenham gostado dela. E se gostaram, não se esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E também se inscrever no canal caso for novo ou nova por aqui. E bom Miraculous, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.